Parei Estou cansado de fumaça Tantos vícios e marcas que só causam dor É esse o mundo moderno A que te confesso, pra mim não tem valor Vou lá, onde a primavera Mistura-se a rel, ouve o perfume ao da flor Aonde o fogão além Aquece a chaleira e o café tem sabor Aonde a prosa e o sorriso Tem o que eu preciso todas as manhãs E a noite o silêncio é puro Mistura-se ao escuro o ronco das rãs Até parece outro mundo Mas aqui tem tudo, isso e muito mais E é pra onde eu estou indo E já estou sentindo Que não vou voltar Vou lá, onde a primavera Mistura-se a rel, ouve o perfume Aonde o fogão além Aquece a chaleira e o café tem sabor Aonde a prosa e o sorriso Tem o que eu preciso todas as manhãs E a noite o silêncio é puro E a noite o silêncio é puro mistura-se ao escuro o ronco das rãs Até parece outro mundo Mas aqui tem tudo, isso e muito mais E é pra onde eu estou indo E já estou sentindo Que não vou mais voltar E a noite o silêncio é puro mistura-se ao escuro